Tá fazendo o que aí, Tamiris? Eu vou pegar um apacaxi ali pra gente comer Tamiris Esse daqui já parece irado Ele tá tendo pra entrar Espera aí Felicidade, irmão Olha a felicidade dele Vamos ver se tu sabe tirar mesmo Abacaxi mesmo Ah, tu tá tirando um que tá no chão Oxi, eu sou besta Não, eu quero ver você tirando um, como é que você Se você sabe tirar mesmo Ai, meu Deus Não tem dificuldade pra isso Vou levar esses dois aqui Que pena que não tem nenhuma seca Pega mais esses dois aí, a gente leva os quatro A gente já perdeu uma faca de marroqueira A gente já achou com o abacaxi Eita, esse daqui, ó O bicho comeu Tá ruim, deixa no cantinho aí O que tava tirado Agora esse, meu filho Esse daqui tá a primeira, ó Primeira, primeira Vamos comer abacaxi, Tel Vamos comer abacaxi Ele tá doido pra entrar E pior que é mais arame aí Nem pra chegar ali Cadê? Onde é que tem mais? Pega esse daí na tua cara E esse tá bom, velho Primeira Ai, papai Tira uma foto com os abacaxi tudinho Tira aqui, Carol Uma foto minha aqui com os abacaxis Então eu vou levar pra casa E o abacaxi tá caro Tá, cara Tá uns 3 reais Eita Felicidade, né O que? Acho que o dono já vendeu aqui O roçado e abacaxi Rapaz, se ele souber Só por se ele ver o vídeo Ou se o cara que comprou roçado Ver o vídeo Vai cobrar ali tudo 3 abacaxis, viu? Eu digo, rapaz Tinha tanto abacaxi Aqui tem mais de Se é quanto mil abacaxi O que é? 3 abacaxis Acho que ele já tirou mais de 20 mil já Quem? Já tirou mais de 20 mil abacaxi Oxe, tem muito abacaxi É até ali no final Acho que ele não sabe não Sabe se tu tirar um ou dois Não vai saber Sabe não, eu digo que foi em outro sítio Ah Não foi lá não O senhor que não sabe das coisas Ah, entendi Foi em outro sítio Me dava ele, ó Será que eu passo aqui mesmo? Volta, Theo Vem, tu pera aí Deixa ele no canto aí primeiro Depois tu vai Hoje a gente vai comer abacaxi, viu? Que delícia Que delícia Que delícia esse abacaxi Doce abacaxi Aí é bom passar arame isso É pra ter passado por... De noite, hein? Isso aí tem que ser por baixo também Sai, Theo Sai 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 Cabrô Sai Cuidado pra não se cortar Cuidado pra não se machucar Vem, Theo Chega, Theo Chega, Theo Chega, Theo Vai correr, vai Se machucou não Não Ainda bem Só eu curei aqui com o espinho Vai Ai, é uma formiga preta Sai daí, sai, sai Sai, Theo Deixa o meu abacaxi Bexiga Ai, formiga da bexiga, mãe Formiga preta, foi? Formiga preta Chega 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 Queima Queima, mãe Queima Quando pega Ih, Theo Comendo capim Deixa Vamos começar a dar só capim pra Theo Seria bom, né? Vai dar ração mais não, Theo Agora só capim Que ração tá cara, viu? Agora ele vai virar um boi Vou deixar você aqui Você vai comer à vontade Vai virar um boi Vamos deixar o Theo aqui Ele vai comer à vontade Ele gosta de capim Coma, vai Coma E aí, bora Deixa eu pôr um abacaxi É diferente Tu não viu não, vi de pilil Pilil cortou bem direitinho abacaxi Tu aprendeu com ele, não? Não Gilmar, escova os dentes Vai Escova aí, Gilmar Ó É que ele vai comer abacaxi Primeiro tem que escovar os dentes, rapaz Tu não sabe não, é Primeiro corta a coroa Já cortei Não, coisa bonita Tu cortando abacaxi E Gilmar, escovando os dentes Porque Gilmar é higiênico Ele tá cortando pra comer E depois quando terminado de comer Ele corta de novo, entendeu? Olha o Theo Acho que em três partes Pra ser mais legítimo Em três partes? Quatro partes Sim Agora esse aí tá com um problema Theo quer escovar os dentes também Esse povo é muito aleatório, cara Esse povo Theo Theo escova nos dentes Chama Theo, Carol Tenta pegar ele aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Vai ter que comer abacaxi, parece Não A coisa bonita é essa Tu corta no abacaxi E Gilmar Escovando os dentes Eu não sou o Peleliu não, né Mas A gente entende O de Peleliu ficou maior O de Peleliu O de Peleliu É frangado Ó Ficou bom não? E aí, dá pra provar, Gilmar? Dá pra provar Deixa eu ver como é que dá Tá Aqui, ó Aí tá tudo separadinho já, né? Tá tudo separadinho Tá tudo separadinho Esse daqui tá meio estragadinho Vai querer abacaxi, Gilmar? Gilmar tá se produzindo ali Botando desodorante Tá com medo Oxi, tá botando desodorante Pra comer, Gilmar? Oxi, ele bota desodorante na cabeça Tem que comer preparado, né Gilmar? Gilmar bota desodorante na cabeça Bota na cabeça, bota no pescoço Minha gente, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês Esse abacaxi tá quente Porque eu acabei de tirar do roçado, né? Mas se você colocar no sol Por cinco minutinhos O bicho vai ficar gelado No sol não é pra ser ao contrário, não? Não, quem colocar no sol Ele vai ficar gelado Quem é da roça entende, né não, Gilmar? Tu sabe a explicação? Por que ele fica assim? No sol? Por que fica gelado? Por que fica gelado? Nem tu sabe também explicar Meu filho, fica calado na sua Você não sabe de nada Viu? E eu tomo uma raca, viu? Mas fica mesmo Que os cabos que trabalham com abacaxi É verdade, né não? Quer um abacaxizinho Pega pra você Pega Aquele não me deu não Mas não sei ainda Tá vendo? Tá vendo como é só boa? Ó Esse é uma forma nova de cortar um abacaxi Mas esse tá meio quente esse Tira esse pedaço frio aí desse abacaxi É porque eu não pudei no sol É porque eu não pudei no sol Mas se colocar no sol ele fica bem geladinho Vocês tentem aí em casa e me digam se é verdade ou não Vocês pegam o abacaxi quente Pegando fogo E coloca no sol Deixa de 5 a 10 minutos, né? Eu ia ficar gelado na radeira Mas no sol No sol tu nunca fez nenhum teste não Apoio pra você fazer Apoio que quem trabalha com abacaxi faz isso É, todo mundo que trabalha faz isso Cortar o outro da banda Aqui Agora tu tá cortando com casca com tudo Aí a gente tá comendo tudo com casca Não, tá com casca de lado Esse aqui ó Esse pedaço aqui com casca Dilma, o que eu dei pra você tá com casca? Aí pra mim tu dá com casca? Não, você que deve ter pegado errado mesmo Não, você que deu Vou dar um pra você aqui Pega Ó Esse tá com casca não Vem a dizer que tá com casca Vem a dizer que tá com casca Tá onda Você tá querendo ir aqui da onda Quer mais, Jumar? Segue mais Jumar é comendo de abacaxi, viu? Tá gostoso, Jumar? Tá doce? Tá doce? Tá azedo E assim, Jumar, tá quente Não, não tá nem quente Tá dor de barriga Eu vou botar aqui no sol Ah, mas o sol foi simbolo É que hoje o tempo tá Parece que vai chover Tô fazendo careta por quê? Tá ruim, é? Tá meio quente Tô fazendo Tô fazendo Da dor de barriga Da dor de barriga? É Conversa Pra mim, abacaxi é bom todo jeito Veio desgelado Pega no fogo E aí, gostaram do jeito que também cortou abacaxi? Não sei lá essas coisas não, mas... Porque a prática leva a perfeição, minha gente Eu comecei a cortar dessa forma agora há pouco, entenderam? Mas, né? Quando eu corto mais dois... Ó, Pirilio corta em duas bandas Também ele corta logo em... Em quatro Em quatro bandas Pra economizar mais Pra dar pra mais pessoas comerem, entendeu? Hum... Na galera, deixa o like no vídeo aí Deixa o like aí, pessoal No vídeo Compartilha com os amigos essa nova forma de cortar abacaxi E vocês corta em casa e coloca no sol E me digam se ficou gelado ou não Quero vocês deixando no comentário, viu? Vamos deixar um pouquinho no sol Daí a gente... É A gente ver se ficou ou não Vou deixar um pouquinho aqui no sol Vou deixar tudo aqui no sol Só que tem que demorar, né? Também não é coisadinho A gente faz o teste Daqui a pouco a gente filma Ver se deu certo Também tinha deixado abacaxi no sol, ó Tá trazendo pra cá agora Tá gelado Eu disse pra tu ficar gelado Aqueles que ela deixou aqui também Deixa aí no sol também, ó Vamos provar Fica gelado Vai lá Deixa eu ver esse daí, tá? Esse ficou mais no sol mais tempo Mais tempo, né? Uhum Ó, eu tenho uma alergia, tá vendo como eu tô lá? Entrou Ei, mas tá bem geladinho aquele lá, viu? Que o senhor deixou na cadeira lá Tá? Ficou mais tempo ali no sol Porra, ó Tentem aí em casa, me digam Rapaz, tá na hora de almoço já Vou pra encher a barriga com mais abacaxi É Minha gente Tentem em casa E vocês me digam se Agora não é 5 minutos não, viu? É uns 20 minutos Pra deixar no sol É, uns 20 minutos Agora só se você não tiver geladeira Se tiver, deixa geladeira, né? Que mais fácil Mas se tiver no sol No sol No sol, na estrada A pessoa Deixa uns 20 minutos É, rapaz, sombra deixa uns 20 minutos Porque É, se passasse mais tempo Ficaria mais gelado Pra galera deixar o like no vídeo aí Deixa o like aí galerinha Tentem em casa e vocês me falem Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, viu? Deixa o comentário de vocês E é isso aí Até o próximo vídeo Deixa os comentários aí Das ideias de vídeo Pra fazer trollagem com também eles Tchau